Então, vamos meditar, né? Meditar é exatamente estar presente, tá? Os estudos científicos, ontem nós fizemos uma prática de meditação muito linda lá na comunidade, tá? E nós vamos fazer uma outra aqui, tá? Então, ó, meditar é respirar de maneira consciente. Então, você que está em casa aí, eu peço que inspire lenta e profundamente pela narinda, tá? Vamos colocar a mão no coração, porque o coração tem um poderoso. Campo eletromagnético, eu estava ensinando isso ontem, na aula de ontem, para os nossos alunos da comunidade. Então, você coloca a mão no coração para você entrar em contato com esse campo eletromagnético. E você vai inspirar e expirar lenta e profundamente pela narina. Quando você inspira, você está entrando em contato com o espírito da vida. Você está trazendo energia vital para as suas células e para os seus órgãos. Quando você expira, você está liberando o lixo emocional, as toxinas. Então, imagine você liberando todas as toxinas ao expirar. Faça isso pelo baixo ventre. Sinta a sua barriga se dilatando ao inspirar e se contraindo ao expirar. Faça isso lentamente, né? Faça isso lentamente. Desfrute desse momento. Perceba. Sinta o momento presente. Se os pensamentos, os sentimentos vieram, você simplesmente olha e não se envolve, né? Deixa eles passarem. E foca na respiração. Apenas expira. Apenas fica aqui. Fica aqui no agora. Desfruta desse momento. Desfruta do vazio quântico na física quântica. É a física das possibilidades. Essas possibilidades, o novo que você tanto está procurando, a cura que você tanto procura, ela está nesse vazio quântico. Está no agora, não está no passado, nem está no futuro. Agora você pode construir o seu futuro agora. Você pode se conectar a novas possibilidades que estão disponíveis dentro de você, desde que você mude a sua vibração, tá? Então, inspire. Imagine agora um nariz no seu coração. Imagine que você está respirando através do seu coração. É o coração que regula, que se comunica com o sistema emocional, o sistema límbico, e que diminui quando a gente chega no estado de coerência cardíaca. Poderoso estado de coerência cardíaca. O coração passa a assumir o controle. Nós nos abrimos para a nossa intuição. Nós diminuímos a fala do cérebro, do ego, e nós agora entramos nesse campo das possibilidades. Nós emanamos as informações para as nossas células, são mais de 1.200 reações químicas, que são reguladas pelo nosso coração. E 90% da comunicação entre o cérebro e o minicérebro do coração, é o coração que manda informação para o cérebro. Então, inspire, lenta e profundamente, e deixe que o seu coração, com esse poderoso campo eletromagnético, que se expande 3 metros além de você, ele possa trazer o aconchego, ele possa trazer a paz, ele possa trazer a esperança, ele possa trazer a coragem. que você investe em você, que você investe em autoconhecimento, que você cuidar melhor da sua saúde, na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional, na saúde espiritual. Que você possa se render à inteligência soberana do seu corpo, mente, que você possa confiar no poderoso médico, que você tem dentro de você, que é a inteligência do divino que habita cada um de nós. Então, mantenha a sua respiração lenta, profunda, tranquila. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto